Sim. Obrigada. Guardiãs unidas! Esperem, não! Água! Fogo! Terra! Ar! Agora, vejamos quão boa é a magia de polvos! Guardiãs unidas! Água! Fogo! Terra! Água! Ainda bem que tenho asas! Guardiãs! Unidas! Tem de ser depressa antes que deem pela minha falta! Vocês nem deviam estar aqui! A minha mãe está quase a chegar e ela é do pioriu! Guardiãs! Lembrem-se! Este sonho é nosso! Controlem-no! Unidas! Ai! Água! Terra! Fogo! Fogo! E... Relâmpagos! Guardiãs unidas! Ternamente! Ternamente! Caos! Unidas! Ternamente! Fogo! Cernamente! Foca! E... A... Guardiãs unidas! Guardiãs unidas! Água! Guardiãs unidas! Água! Fogo! Terra! Ar! Queres o coração? Então, toma! Guardiãs unidas! Água! Fogo! Terra! Ar! Guardiãs unidas! Eu vou por ela. Eu preferia não ver-te com as roupas dela. Sem ofensa. Não quis dizer isso. Guardiãs unidas! Fogo! Assim está melhor. Boa! Está na hora do frente a frente! Guardiãs unidas! Fogo! Terra! Ar! Ar! Guardiãs unidas! Vamos lá! Guardiãs unidas! Guardiãs unidas! AR! Tabeto! É a nossa deixa! Hehe! Guardiãs dunidas! Guardianes unidas! Hehehehe. Hehehehe. Ai... tracing. Ahá! Água! Fogo! Terra! Ar! Tratamos disso mais tarde. Agora precisamos da ajuda do coração. Guardiãs unidas! Ar! Guardiãs unidas! Guardiãs unidas! Haá! Água! Ha! Fogo! Terra! Enviamento! Guardiãs unidas! Água! Fogo! Terra! Ar! Viva o vento! Guardiãs Unidas! Água! Fogo! Terra! Água! Viva o vento! Guardiãs Unidas! Água! Fogo! Terra! Ar! Inviamento! Bem visto! Guardiãs Unidas! Fogo! Inviamento! Guardiãs Unidas! Água! Terra! Água! Lá! Solta! Um!